Já tentou estudar equação modular e não conseguiu? Já pensou até mesmo em desistir de fazer algum concurso por causa desse assunto? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago uma super dica para vocês de equação modular voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Inscreva-se em nosso canal. Isso é importantíssimo. Você que ainda não está inscrito. Aqui na descrição está lá. Inscreva-se. É só você clicar e ativar o sininho. Porque você, ativando o sininho, sempre que entrarmos ao vivo aqui, vai chegar uma notificação para você. Então, inscreva-se em nosso canal. É importantíssimo. Vai lá. É só clicar. É muito simples. Clicou ali. Depois vai e ativa o sininho. Ativando. Sempre que entrarmos ao vivo, vai chegar um videozinho aí para vocês. Beleza? E sem mais delongas, no finalzinho a gente sempre troca aquela ideia. Vamos para a nossa dica de hoje. Simbora. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E bola rolando. Caneta e papel na mão. Já vou ajeitar aqui. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Nossa questãozinha. Ai, Marcão, estou desesperado. Já começa o sofrimento. Lágrimas. Já começam aí as lágrimas. Cebola no olho. Calma, cara. Calma. Nem começou. Nem começou. Vamos lá. Dada a função modular. Dada a função modular. Aqui. F de x igual a módulo de x menos 3 menos 5. As, palavrinha mágica. As raízes dessa função serão iguais. Então, vamos lá. Tem que linkar as coisas. Tem que associar. Palavra-chave. A palavra-chave ali. Raízes. Falou em raízes. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a função e igualar a zero. Raízes. Ele quer saber as raízes. Falou em raízes. Eu tenho que igualar a zero. Você já tem que associar. Palavra-chave. Raízes. Então, falou em raízes. Eu tenho que pegar a função e igualar a zero. Legal. Mas, antes disso, vamos trocar uma ideia. Já sabe o que tem que fazer. Mas é uma equação modular. Então, existe uma regrinha. Vamos lá. Falou em função modular. Vai cair numa... A função modular vai cair numa equação modular. Beleza. Qual é a regrinha, Marcão? Passa pra gente aí. Sem rodeios. Módulo de A é igual a B. Vamos lá. Propriedade. Se módulo de A é igual a B, existem duas situações aí. Ou A é igual a B, ou A é igual a menos B. Beleza? Essa é a propriedade. Módulo de A é igual a B. Aí, vamos lá. O que tem que estar na tua cabeça? Se módulo de A é igual a B, ou A é igual a B, ou A é igual a menos B. Sendo que B tem que ser sempre maior ou igual a zero. O valor do B tem que ser sempre maior ou igual a zero. Tranquilo. Partindo disso, agora a gente vai quebrar a questão. Vamos lá. Falou em raízes, eu tenho que pegar a função e igualar a zero. Não foi isso? Não é esse o nosso acordo? Então vai ficar aqui, ó. X menos 3, né? Módulo de X menos 3, menos 5. E isso tem que ser igual a quanto? A zero. Vou jogar esse cara para o outro lado. Só que quando eu jogo esse cara para o outro lado, o que acontece com o sinal? Ele troca. Então, módulo de X menos 3 é igual a 5. Então, ficou bem claro aqui para a gente, né? Que o B, ele realmente é maior ou igual a zero. Porque o B vale 5. Então, ele é maior ou igual a zero? Sim. Então, agora eu posso aplicar a propriedade. Quem seria o A? Esse cara aqui seria o A. E esse cara aqui seria o B. Aí eu vou aplicar a propriedade. Ou A é igual a B, ou A é igual a menos B. Vamos lá. Primeiro caso. Vou colocar aqui. A igual a B. Primeiro caso. A igual a B. Então, ficaria ali. X menos 3 igual a 5. Tietê, tietê, a galeta de um lado e o número do outro. X é igual a 5 mais 3. Quanto é que dá 5 mais 3? 8. Então, 8 já seria uma raiz da minha equação. Vamos atrás da outra. Como é que a gente vai achar a outra raiz? A igual a B ou A igual a menos B. Agora eu vou fazer o outro caso. A sendo igual a menos B. Como é que vai ficar aqui? A, X menos 3. igual a menos B. Esse aqui é 5. Aqui vai ficar menos 5. Tietê, tietê. A letra de um lado e o número do outro. Aqui eu até joguei para o outro lado e vou fazer a continha para você não abrir o berreiro aí. Menos 5 com mais 3 vai dar menos 2. Então, essas seriam as raízes da minha função modular. Menos 2 e 8. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Menos 2 e 8. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos aqui mais uma dica em MPP. Gostaria de agradecer aí você que ficou aqui até o final. Dá o seu gostei aí no vídeo. Porque isso ajuda muito a gente aqui no Matemática para Passar. O nosso canal só vai crescendo. E assim a gente vai ajudando várias pessoas, outras pessoas. Com certeza essa questão que está te ajudando pode ajudar outras pessoas. Vamos pensar sempre no próximo. Então, a gente precisa muito desse seu gostei aí. Legal? E claro, você que está se preparando para esse concurso de agente educador, não deixe de clicar aqui no link do curso. Ainda há tempo de salvar a matemática. Sabemos que matemática é realmente o que reprova o aluno. O conteúdo está muito extenso. E nesse curso, através do método MPP, a história da sua vida com a matemática vai mudar. Eu tenho certeza disso. Se nós não estivéssemos vivenciando constantemente os relatos dos membros da família MPP, dos nossos alunos, eu não estaria aqui. Com certeza já tinha pendurado a caneta. Renato, vamos parar aqui porque, cara, não está dando certo. A gente não está aprovando. E se você chegou até aqui, com certeza você está interessado e você quer mudar a história da sua vida com a matemática. O concurso aqui do Rio de Janeiro que arrebentamos, o concurso de PAEI, a professora de Junto, cara, aprovamos em massa para esse concurso e não vai ser diferente para o agente educador. Então, você que está interessado, é só clicar aqui. Cara, e a luz, ó, puff, vai clarear tudo e você vai sair das trevas e vai ficar de cara para o gol. Eu tenho certeza disso, porque juntos conseguiremos essa vaga. Então, ah, Marcão, qual é o valor do meu investimento? Cara, dá uma olhadinha. Você não vai acreditar. Você está abrindo o berreiro antes do tempo. E qualquer dúvida, entre em contato. Pô, Marcão, olhei lá o curso, não entendi muita coisa. Cara, entre em contato com a gente. Né? O interesse é seu. Entre em contato com a gente. Tá? Temos aqui a nossa central de atendimento, que é o nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, o número. E também temos as nossas redes sociais. Então, vai ficar com dúvidas se você quiser. Ah, Marcão, estou fazendo outro concurso. Cara, entre em contato para a gente. Pô, Marcão, eu quero fazer prova para a PM São Paulo. Tem esse curso lá? Tem. Quero fazer TJ, quero antecipar meus estudos. Quero fazer PM Bahia, PM Ceará. Cara, entre em contato com a gente. Tá? Não perca tempo. Porque a única coisa que não volta é o tempo. Esse é o bem mais precioso. Quanto mais tempo você demorar para começar a estudar, cara, com certeza a cobrança vai ser maior. O prejuízo vai ser maior. Porque, cara, pune. A matemática, ela pune. Não tem jeito. E a hora é agora. Você decidiu. O sucesso é uma decisão. E você decidiu agora mudar a história da sua vida. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.